O mundo é muito grande, vasto e abundante. No mundo hoje existem quase 8 bilhões de pessoas. E nesse grande mundão, tu tem o teu lugar ao sol reservado. Basta tu ir atrás dele. O sol tá esperando pra iluminar tua vida. Basta que tu tome a decisão de encontrar o sol. E sabe o que significa decidir encontrar o sol pra que tu encontre o teu lugar ao sol? Significa ser excelente. Significa buscar a excelência em tudo que tu faz. Isso não significa buscar a perfeição porque ela não existe, mas significa buscar de fato ser excelente em todas as áreas da tua vida. O mundo carece de pessoas excelentes. E é por isso que todos aqueles que são excelentes no que fazem têm um lugar ao sol reservado. O mundo, ele premia aqueles que buscam a excelência. O mundo favorece aqueles que buscam a excelência. O mundo, ele entrega muitas oportunidades pra aqueles que buscam a excelência. Por isso, pense em si mesmo. Tu vem buscando a excelência na tua vida? Buscar a excelência não quer dizer ser o melhor ou acertar de primeira. Pelo menos não no começo. Tu se torna excelente durante o processo, o processo da busca pela excelência. E toda a trajetória, inevitavelmente, é iniciada pelo primeiro degrau. Alguém de excelência que tu enxerga hoje já foi um desastre. Pode acreditar nisso. Tu deve começar a tua trajetória em direção à excelência sabendo que por muito tempo tu não vai ser excelente. E além disso, a excelência, ela não tá ligada com o fato de tu ser melhor do que os outros. Ela tá ligada com o fato de tu ser melhor do que si mesmo. Tu deve buscar ser todos os dias melhor do que si próprio e não ficar se comparando com os outros, com as outras pessoas. O fato é que se tu se comprometer em buscar a excelência e se comprometer em ser excelente, o mundo vai te recompensar, e muito. E ser excelente no quê? Tu pode estar se perguntando. Seja excelente em tudo que tu puder, em todas as esferas da tua vida. Seja uma pessoa excelente. Ponto final. Seja um amigo excelente. Seja uma amiga excelente. Seja um marido excelente. Seja uma esposa excelente. Seja um pai excelente. Seja uma mãe excelente. Seja um avô excelente. Seja uma avó excelente. Seja um tio excelente. Seja uma tia excelente. Seja um irmão excelente. Seja uma irmã excelente. Seja um atleta excelente. seja uma atleta excelente, seja um profissional excelente, seja uma profissional excelente. Se dedica, se compromete, firma o compromisso consigo mesmo de ser excelente. E por que buscar a excelência em tudo? Eu vou repetir, o mundo recompensa quem é excelente. Quantas pessoas que tu conheces são excelentes? Com certeza tu conhece alguém que é excelente, pelo menos em alguma coisa. Ao pensar nessa pessoa e constatar que ela é excelente, com certeza tu vai perceber que ela é muito bem recompensada por ser excelente naquilo que ela faz. Muitas pessoas, elas nutrem durante uma vida inteira a falsa crença de que elas não podem, de que elas não são merecedoras, de que elas não prestam pra nada, de que nada dá certo nas vidas delas, de que a grama do vizinho sempre é mais verde e de que elas nunca vão ter um lugar ao sol. Mas essas são grandes mentiras, são percepções equivocadas de uma realidade que pode ser transformada. Todos têm um lugar ao sol, sem exceção, existe espaço pra todo mundo. Nem todos vão encontrar o lugar de direito ao sol que tem, porque nem todos vão ser excelentes. Mas qualquer um pode brilhar. Tu nasceu pra brilhar, só depende de ti escolher brilhar. O teu lugar tá reservado pra ti, o teu canto, ele tá lá esperando pra que tu chegue e se banhe sem moderação pelos raios solares, que vão aquecer o teu corpo e a tua alma. Por isso, se permite, se permite ser banhado pelo sol, porque o teu lugar é garantido. Pra que tu encontre o teu lugar ao sol, faz o que eu acabei de falar. Busca a excelência em tudo. E sabe como buscar a excelência? Segue o conselho de Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.